Realmente o Campinense é muito perigoso. Acho que no segundo tempo nós fomos para o abafa e permitimos alguns contra-ataques que eles poderiam até ter feito outro gol. Se você buscar as estatísticas do jogo, a maioria dos gols do futebol acontece de contra-ataque. Então não é quando você está atacando que você vai fazer o gol. Explicando bem, atacar é você sair com a bola de trás, tocando, até conseguir finalizar no gol do adversário. Então nós tivemos o domínio do jogo, o domínio, digamos assim, falso. Porque a gente chegava no ataque, não conseguia fazer o gol, mas estava sempre aberto às situações de contra-ataque para os rápidos atacantes e meios da equipe do Campinense. Faltou sorte em vir lá para o Botafogo? É um sorte só não, porque a nossa proposta de jogo foi bem colocada. O nosso time agrediu a equipe do Campinense, mas nós sabíamos que correríamos o risco das situações de contra-ataque. Eu dizia que para jogar como a gente pretendia jogar, era necessário que a gente aproveitasse as oportunidades que aparecessem. E elas foram aparecendo, não foram sendo concretizadas e aí o jogo foi se tornando perigoso. No final não tinha mais jeito, a gente tinha que se largar mesmo. A gente se largou e abriu muito espaço para o contra-ataque, que é a arma letal da equipe do Campinense. Vila, Rafael Oliveira tem um retrospecto que desde que, quando ele não marcou nos jogos, o Botafogo não venceu. Ele fez falta nesse jogo de hoje, no segundo tempo? É uma estatística, não presa a estatística, mas o Rafael Oliveira, pela fase que ele vem passando, ele faz muita falta. Eu falava com o Reginaldo Júnior, com o Neto também aqui, que a tendência é que o Campinense tenha pela frente mais quatro clássicos, pelo menos, na fase final. Essa vitória tem um gosto duplo, né? O importante é caminhar em busca da classificação, não conseguimos ainda o objetivo, que é alcançar os 31 pontos, aí para nós selarmos de vez e pensar mais no mata-mata. Foi uma vitória da superação, do cansaço, da garra, da valentia dos jogadores. E no clássico prevalece muito isso, né? Eles ficaram o tempo inteiro com a bola e, mais uma vez, o Campinense, com a objetividade dos gols, né? Mesmo sem ter essa posse de bola, em algumas ocasiões, damos alguns espaços, demos alguns espaços na marcação, até porque tínhamos três atacantes, três atacantes de velocidade, jogando em cima dos três zagueiros deles, né? Para tirar essa sobra e conseguimos. Conseguimos uma vitória que é importante contra um time qualificado, um time bem treinado, um time que é favorito ao título.